DJ Max, dando só seu cadão bolado, dando pressão na xereca delas, ta ligado Aê! Aê Max, Max? Aê! Papo reto pra não falar que depois dar um avizor O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe único Dá um presente pro ritmo dos frutos pro TH dentro da mulher, vai vai Aê! Minha porcinha ta sem presente, minha porcinha ta sem presente Minha porcinha ta sem presente, minha porcinha ta sem presente Vai Ritmo de explosão Joga essa bunda, mexe essa bunda Vai vagabundo, tá com essa porra Vai, ai... Vai Vai, ai... Vai Vai, ela... Vai Vaiw, vai Ver, mano vice bolado Jai, maluco pra você Cara, vai Ver, mano baá Jai, maluco pra você Cara, vai Minha amiga da doida, vale Vai Vai, u, vai, nem bia, vai, cada doida vai, 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 vai. Vou dar uma foto, vai, 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 vai. Mulher que é brava mesmo, hein. Já falei mais uma vez. Eu vou falar de novo, hein. Aulas, aulas, aulas. Aê, Max, Max. Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein. O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe único, mano. Dá um presente pro ritmo dos fluidos, pro TH detôzzo, né, mulher? Vai, vai. Aeeh! Aaaaaaaahha�� Joga essa bunda, mexe essa bunda Vai vagabundo, taña assa porra Tañando a pica na pegado, que caí em cima da pica Tu senta com fo je Tañando a pica na pegado, que caí em cima da pica Tu senta com fo je Ela vem por cima da minha direção Cheio de fogo querendo meter, vai, vai Meu mano, Maxi pro lado Já falou que pega você, caralho Meu mano, Maxi pro lado Já falou que pega você, caralho Uh, ererê, minha picada doida pra te comer Vai, uh, ererê, minha picada doida pra te comer Caralho, uh, ererê, minha picada doida pra te comer Caralho, uh, erê, minha picada doida pra te comer